Olá meus amigos do canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês dois vídeos interessantes sobre criação de carpas. Eu vou mostrar aí duas maneiras e tanques diferentes que vocês poderão ter ideias de construir na sua casa também, beleza? Dê uma olhadinha aí, dê uma curtidinha se gostarem e eu vou ver que maravilha que é. Um abraço! E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês, ó, essas carpas lindas, maravilhosas aí, que na minha viagem aí eu vi esses dois tanques que eu vou mostrar para vocês e esse é o primeiro, onde mostra a qualidade da água, bem transparente, bem cristalina, bem cuidada e também se você ver isso através das carpas, ó como elas estão lindas, tanto as cores delas, como você não vê nada de machucado no rosto dela, nem no corpo dela, então realmente elas estão bem perfeitinhas mesmo, a água bem cuidante, olha cada cor linda. Então a sugestão que você, para você, que é a sua criação, olha por exemplo esse peixe aí, atrás dele tem a bomba que é o oxigênio, tá vendo aí? Então, ó, fica um peixe de madeira e atrás dele a bomba que é o oxigênio. Gostei bastante dessa ideia, aí, dessa criação aí. Então, para você que quer ter a sua criação de capa calorida, uma sugestão é colocar várias, assim, de várias cores diferentes, né, porque daí ela dá uma cor, assim, muito bonita na água quando ela se mistura com o amarelo, com o vermelho, com a capa vela, a capa branca, né, essa cor branca dela, ela se destaca bastante na água. Pode ver que ela está bem misturada, ó, então fica uma cor bonita dos peixes. Uma qualidade perfeita, uma boa oxigenação, realmente cuidado com bastante carinho. Deixa aí, vocês vêm dessa parte aí delas, você vê aí uma particularidade do meu canal Peixe É Show, onde eu vejo que tem algo bonito, faço questão de filmar e mostrar aí para vocês também. Beleza, galera? Eu vou mostrar o segundo vídeo aí para vocês, vocês vão gostar demais também de outro local que eu estava, onde eu vi outras capas lindas também, e não podia deixar de mostrar para vocês também. Peixe É Show! E aí, galera? Beleza? Gostaram do primeiro vídeo aí? Muito legal, né? Capas lindas demais, né? Dá uma olhadinha no segundo aí, vocês vão ver como é que é linda também. Finalzinho, se gostarem, dê uma curtidinha, compartilhe, dê um clicado no sininho aí para receber mais novidades, beleza? Peixe É Show! Valeu, galera! E aí, galera? Olha aí o segundo tanque, laguinho, que coisa show! Olha as plantas, as flores, detalhe nas pedras, a plataforma que vocês viram ali em cima para a pessoa subir. E olha que qualidade de carpa colorida, fantástico, né? Olha essa amarelona, que coisa linda! Rapaz, eu fico babando quando vejo uma criação assim, dessa espécie, bem cuidada. Uma água com a qualidade perfeita, perfeita. Então, vocês veem que é um espaço bem pequeno aí, ó, dá uns dois metros e meio de comprimento por um metro de largura. Uns 30 centímetros de fundura só, só isso. E olha aí, você passa a se deliciar com essa maravilha dessas capas coloridas. Tem capa colorida, tem cascudo ali, tem filhotinho, tem capa véu, essa branquinha embaixo aí é uma capa véu também. Capa colorida, olha aí onde a caída da água pelas pedras, ó. Muito bem feito, com muito bom gosto, uma qualidade sensacional. Vão degustando aí e vendo que maravilha que é esse tanque, ó. Por isso que eu sempre falo aí no meu canal, se você gosta de peixe e quer ter uma criação, você não precisa ter muito espaço. Pouco espaço que você tiver, você consegue fazer essa maravilha aí, ó. Um trato, um cuidado direitinho. É só querer, é só querer e ter uma boa vontade e bom gosto. Analisar direitinho as situações, como vai fazer. Começar do início da maneira certa. Aí você vai ver, vai dar tudo certo. Olha essa capa aqui, incrível essa marrom aí. Ela tem um negócio no olho aí, parecendo uma sobrancelha, rapaz. Eu achei incrível ela aí, ó. Olha que bonita. A sobrancelha dela fica mexendo na água. Não sei o nome, se alguém souber aí, pode citar pra mim aí no canal, beleza? Deixar aí o seu comentário, o nome dessa capa aí. Eu achei ela incrível. Eu nunca tinha visto uma capa assim com esse detalhe no olho. Essas outras aí são lindas demais, né? Então, cada uma é diferente da outra. Por isso que eu falo pra vocês, peixe sempre é show. Olha que amarela linda aí, ó. Isso aí não é no mesmo local que eu mostrei aquele primeiro, não. É quase 200 quilômetros de distância. É um outro local totalmente diferente. É um graol bem diferente que mostra também essa qualidade aí dos peixes. Um cuidado sensacional. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtindo aí e gostando também de ver essa criação maravilhosa aí. Se gostarem, continuem curtindo o canal, compartilhando aí com vocês, deixando o sininho aí acenado. Pra que sempre possa ter notícias novas do nosso canal aí. Ajude o canal aí. Peixe é show. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.